Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus! Muito bom dia, seu amigo apóstolo Valdivino de Freitas, hein? É com muito prazer que estamos aqui para mais uma manhã de clamor. Hoje, dia 7 de agosto, olha, uma manhã profética. Muito, meu Deus, tem para realizar sobre a tua vida. E nós vamos se preparar para o momento do clamor, hein? Mas antes, porém, eu estou aqui com a minha Bíblia em mãos. Hoje, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1º e no verso 23. Quero lembrar a todos vocês que já é inscrito aqui em nosso canal. Muito obrigado, viu? Para você que não é inscrito, eu rogo, eu peço que você também se inscreva. Amém? E ative também o seu sininho aí, para receber constantemente as notificações. Amém? Mateus 1, verso 23, que diz assim. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e ele será chamado de Emmanuel. Emmanuel, traduzido, é Deus conosco. Minha querida, meu querido, a palavra de Deus, a palavra do Mestre, essa manhã, de sexta-feira, venha ao teu encontro. O Senhor dizendo, por meio desta palavra, eis que a virgem conceberá, dará luz a um filho e será chamado de Emmanuel. Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. O querida, o querido, preste muita atenção nessa manhã. Ele é o Emmanuel. Emmanuel, que traduzindo é Deus conosco. Lá em Salmos 46 diz, Deus é o nosso socorro e fortaleza. Refúgio presente na hora da angústia. O Emmanuel é Deus presente. É Deus conosco. Oh, querida, tu podes sentir a ausência do teu marido, da tua esposa, do teu filho. Daquele que diz, melhor amigo, melhor amiga. Mas o Emmanuel não. O Emmanuel nunca vai lhe deixar. O Emmanuel é Deus conosco. Oh, todos podem falhar contigo. Todos podem dar as costas. Todos podem lhe decepcionar. Mas o Emmanuel, que é Deus conosco, ele é Deus conosco, bem presente, é na hora da angústia. Oh, querida, querido, quando tudo está bem, estamos odiados de pessoas, não é? Tem dinheiro no bolso. Tudo vai bem. Aí estamos odiados de pessoas. Mas entenda isso. Quando vem o problema, a diversidade, cadê as pessoas? Cadê os amigos? Mas eu vim lhe dizer que o Emmanuel, ele é Deus conosco. E ele não vai te abandonar. Ele nunca te abandonou. E eu vim nessa manhã, de sexta-feira, à luz da palavra, a te declarar. Ele vai se revelar. Ele vai se levantar. Ele vai se manifestar. A sua mão vai ser sobre a tua vida. O Emmanuel vai defender a tua causa. Querida, você não está sozinha. Ele vai divulgar essa causa. Essa muralha vai conhecer o poder de Deus. Viu? Vai ter a ação do poderoso. Vai ter a manifestação daquele, o glória, que está presente em todo momento da tua vida. querida, querida, querido, sinta o Emmanuel, sinta ele aí, te abraçando nessa manhã, estendendo a mão nessa manhã, fazendo proezas pela tua vida nessa manhã. Amém? Tome posse dessa palavra. Que o Emmanuel agora, ele vai agir, vai intervir, ele vai agora em teu favor, em tua direção, ele vai te curar. Em nome de Jesus, ele vai te auxiliar. Amém? Orimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, desse momento, Senhor, de oração, quero eu, o Senhor, te agradecer, por essa vida, por essa casa, por essa vida, Senhor. Ó meu Deus, que agora, Pai, na tua santa presença, a tua mão, Senhor, que restaura, a tua mão poderosa, a tua mão sustentadora, a tua mão, o Senhor, que nunca perdeu batalhas, que ela venha, Senhor, nessa manhã, socorrer esse homem, ô Emmanuel, ô Deus, conosco, a peleja, a peleja não é dessa, tua serva, a peleja não é do teu servo, o Senhor é o Senhor da peleja, o Senhor é o Senhor dessa guerra, ô Emmanuel, eu lhe peço nessa manhã, ô meu Deus, que a tua mão agora venha, Senhor, ao encontro dessa casa, desse lar, dessa família, ô Emmanuel, entra com paz, entra com alegria, entra com a harmonia, entra Emmanuel, quem manda a doença pela raiz, quebrando os grilhões, que aprisiona esse homem, que aprisiona essa mulher, essa casa, esse lar, e essa família, ô Emmanuel, ô Deus, conosco, queima, Senhor, ô vírus, meu Pai, ô meu Pai, queima da quitéria, da dor, da doença, eu repreendo, Senhor, essa manhã, que essa enfermidade, esse vírus, desmaldito, venha ser meu Pai, fulminado, destruído, banido, na autoridade, que há no seu nome, eu declaro, Senhor, nessa manhã, queima, Senhor, o câncer, a leucemia, queima, Senhor, o nódulo, a úlcera, os caroços, as hérnias, eu repreendo, essa manhã, toda a natureza, de enfermidade, do estômago, Senhor, de circulação, enfermidade, enfermidade, nos ossos, ou meu Pai, onde se vê, uma enfermidade, alojada, nesse corpo, na autoridade, agora, do nome, do Senhor, destrói, meu Pai, o Rei, dos Reis, o Médico, por excelência, ou meu Pai, o Senhor, é aquele, autor, do corpo humano, o Senhor, formou, cada órgão, desse corpo, então, agora, meu Pai, restaura, pelo teu poder, restaura, pelo teu poder, ou meu Deus, eu venho, abençoar, esta casa, sem conflito, em contenda, em desavença, está chegando, mais um fim de semana, e a mãe, já está preocupada, com os filhos, oh, meu Senhor, eu venho, lhe clamar, eu venho, meu Pai, lhe suplicar, entra, nessa casa, entra, com paz, com harmonia, entra, meu Deus, com a manifestação, do teu Espírito Santo, e glorifica, teu nome, teu nome, meu Pai, traz paz, ao coração, desse jovem, desta jovem, oh, meu Deus, mas, no fim de semana, liberta, Senhor, não deixe, o inimigo, lançar, na prostituição, nos vícios, meu Pai, nas drogas, na jogatina, no erro, no engano, no nebianismo, no homossexualismo, eu clamo, nessa manhã, entra, com paz, com harmonia, e sela, vitória, oh, meu Pai, haja a mesa farta, sobre, meu Pai, a necessidade, porque a tua palavra, diz, Pai, que o Senhor, meu Deus, é dono do ouro, e da prata, eu coloco, em tuas mãos, a pátria brasileira, nosso presidente, os governantes, entre meus senhores, em o nome, de Jesus de Nazaré, hoje e sempre, amém, e amém, Senhor Jesus, meus irmãos, receba o toque de Deus, receba, e que Deus, proporçone, uma sexta-feira, de muita vitória, amém, Deus abençoe, você, sua casa, toda a sua família, eu fico por aqui, e rogando, que, a Mãe de Deus, esteja, te abençoe, nessa sexta-feira, por onde, você passar, meu braço, meu carinho, a todos, despede, seu amigo, apóstolo, Valdivino, não esqueça, você que não é inscrito, inscreva, em nosso canal, ativa o sininho, quando você ativa o sininho, você, com certeza, está ativando, as demais, notificações, vai chegar, automaticamente, para você, amém, Deus abençoe, teu amigo, apóstolo, Valdivino, de Freitas, que o Senhor levante o rosto dele, e sobre ti, te dê paz, hoje e sempre, eternamente, amém, e amém.